Gravando mais uma partida entre Renan e Passos Direto 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 da QS14-2 da QS14-2 da QS14-2 direto arquivo Vai dar um filme aqui do Recanto, direto. Eu estou no Paraíba, hein? Primeiro eu estou no Paraíba. Boa, é perigoso, hein? Estão passando melhor, hein? É o canal Suzuki do Recanto, direto. De onde? R$14,00, R$2,00. Salas, trinta e nove balas. R$14,00, R$2,00. Primeiro jogador da região. Então aonde? R$2,00, R$2,00. Eita, que bola, hein, amigo? Que bola, que bola, hein? Bem jogado, hein? É o final, Suzuki do Recanto. Que bola, hein? Bem matada. Direto. Vem de barro. 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 É que bola bonita, são tantas melhores. É só os bons, hein? Vem de barro. Joga, gente. No baixo. Vira pro baixo, hein. Para a volta quando você quer. Não pode errar essa não, bicho. Que eu perdi. Ei. Jovem também. Jovem também. É o canal que não viu o recanto. Mata não. Deixou. É o canal que não viu o recanto. Tchau.